Olá, sou a professora Sharon e nessa aula vamos tratar sobre as desigualdades raciais e sociais na educação brasileira. Seja muito bem-vindo. Em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apurou que 55,8% dos cidadãos brasileiros se autodeclaram negros. No entanto, segundo o Instituto, embora constitua a maioria da população, essa parcela ainda é minoria entre a fatia que apresenta maior renda, representando somente 27,7% entre os 10% mais ricos. Em contrapartida, entre os 10% mais pobres, o mesmo grupo abarca 75,2% dos indivíduos. Enquanto 76% dos jovens brancos entre 15 e 17 anos estão matriculados no ensino médio, esse número cai para 62% entre a população preta, uma diferença de 14 pontos percentuais. Ou seja, uma proporção maior de negros está em situação de atraso escolar matriculado na série inadequada para sua idade ou fora da escola. Esse levantamento é do Todos pela Educação, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso, o IBGE. Ainda segundo o levantamento, a desigualdade racial na educação resiste mesmo entre os negros com maior renda, embora com menos intensidade. Mesmo entre os 25% mais ricos, a população negra permanece atrás na proporção de matrículas na etapa adequada. A sobreposição de vulnerabilidades dessa população aparece também na quantidade de jovens fora da escola, onde constitui maior número. Entre os jovens de 15 a 17 brancos, 7,2% não frequentam a escola. Essa taxa é de 10,2% entre os pardos e de 11,6% entre os pretos. Última nação do Ocidente a abolir a escravatura, o Brasil, entre o fim do século XIX e início do século XX, não criou nenhuma condição para inserção digna da população negra na sociedade. Ao contrário, diversas obras políticas e instituições disseminaram a ideia de um país mestiço, no qual o convívio é harmonioso entre as diferentes raças. Dessa maneira, o racismo estrutural foi sendo construído como um processo histórico, que, segundo Pires e Silva, hoje funciona como uma espécie de sistema de convergência de interesses, fazendo com que o racismo, de um lado, implique a subalternização e destituição material e simbólica dos bens sociais que geram respeito à estima social aos negros. Ciclo de desvantagens e, de outro, coloque os brancos imersos em um sistema de privilégios assumido como natural, como norma. Assim, o conjunto de preconceitos direcionado à população negra encontra-se enraizado no inconsciente e na subjetividade dos indivíduos e instituições, se expressando em ações e atitudes discriminatórias, regulares, mensuráveis e observáveis. Hoje em dia, as escolas possuem marcas dessa história e os indicadores educacionais são reflexos de uma situação muito comum para os jovens negros. Há de precisar buscar inserção no mercado de trabalho muito cedo, como forma de colaborar para a subsistência do grupo familiar. Chegamos ao final de mais uma aula e estarei esperando por você na próxima. Até!